Fala cabeções! Sejam todos bem-vindos ao canal do Big Red Joga, eu sou o Cabeça. No vídeo de hoje eu trago pra vocês o jogo Eyes in the Dark, um jogo que saiu no dia 13 de junho de 2022. Esse jogo tá disponível pra Windows, ou seja, pra PC, né? O pessoal que desenvolveu o game forneceu pra gente uma chave do jogo, e pra aqueles que não sabem, esse é um jogo roguelite, ou seja, vai ser muito desafiador. E como eu sei que vocês querem ver gameplay, vambora! Vou mandar Start... Ah, eu tô no controle aqui, ó! Start, Empty Slot, Roguelite, se assemelha àquele Return do PlayStation 5, Rades, Ads, né? Do Nintendo Switch, e aquele Dead Cells, todos que são fenomenais, viu? E vamos nessa! Vamos ver como funciona! Ah, e o subtítulo é O Curioso Caso de Victoria Bloom? Uma musiquinha? Mente só um aí! Olha lá! Victoria Bloom! Minha querida Victoria, eu não podia estar mais feliz por você vir me visitar na Mansão Bloom. Vou tentar traduzir consigo, viu? Como você sabe, nossa família é antiga. Você é a mais nova descendente, em um bom tempo, das cientistas-filosófos. Eu acho que filosófos, pensadores e tinkers, eu não sei o que é. Eu fico me pensando que os ancestrais devem ter deixado na casa. Seus olhos vão finalmente enxergar a luz que muitos Blooms deixaram nesse mundo. Bom, não vou enrolar muito mais, não. Tô tentando traduzir, mas é embaçado. E aí, começou? Não, chegamos na mansão. Bom, pelo jeito nós temos que chegar nessa mansão, que é da família dela, né? Que foi da família dela. E vai ter muitos segredos aí, desses Blooms. Família Blooms. Vamos aprender a se comandar agora também, hein? Uh! Pega esse trovão na cara, hein? Jesus tirou um... Uma foto nossa. E aí? Será que a gente tem que mexer? Olha lá, o curioso caso de Victoria Bloom. Começamos, vamos ver como funciona. É isso que eu quero saber. Nossa, onde pula? Nossa, tá pulando aqui, ó. Eu tô usando adaptador no computador pra jogar com o DualSense. Finalmente aqui. Minha avó deve estar por aqui em algum lugar. Vamos por aí, a gente só mexe e pula. Ah, a porta tá trancada. Ela deve estar me esperando por mim aqui. Preciso achar algum outro jeito. Muito louca essa parte no fundo, assim, os desenhinhos, os traços tudo branco, né? Ah, uma laterna. Eu acho que ela viu olhos no escuro. Seja lá o que for, a luz vai ajudar a achar um caminho. E como que a gente usa a luz? Como é que é? Ah, é só usar o... O direcional. Olha, eu vou ter que mudar esse botão de pulo já, já. Vou ter que mandar no... Ah, não vai dar pra mandar no A. Entendi. Vou ter que me acostumar. Pô, bem interessante isso aqui, hein? Então, como é um jogão roguelite, eu acredito que os mapas são procedurais e toda vez que a gente morre, a gente retorna do início. Tá tão escuro aqui, com sorte eu encontrei essa lanterna. Eu sinto como se alguém estivesse me olhando. Light defeat the monster, tá? A luz mata os monstros. Eu tô pensando. Uh! Tem que ficar bastante tempo nele, hein? Essa é uma criatura feia. O que é isso? Eu devo contar na avó o que tem escondido atrás das pessoas. As paredes. Opa, opa. Eu não tô me adaptando com o botão de pulo aqui. Porque eu tenho que pular aqui e ficar mexendo no direcional aqui. Então tá embaçado. Ah! A porta ali não tá deixando... O espaço tá deixando o monstro sair. Acho que eu preciso derrotar o monstro pra... Pra abrir a porta. Mas o range da luz da lanterna é muito curto. Deve ter alguma coisa por aqui pra gente fazer um upgrade. Pô, mas diferente o game, hein? O que eu tenho que fazer? Fica apertando aqui. Uma bateria mais forte. Pra minha lanterna. Agora essa... Essa luz... Deve ser capaz de... Alcançar o monstro ali. Devagarzinho nós vamos traduzindo, mas... Não muito rápido. Eu não sei muito, então eu vou meio que lerdo. Nós vamos lentinho, mas nós chegamos lá. Mas essa música é de fundo, vocês tão reparando? Sinistro? Ai, ai, ai. Cadê minha vida? Ele tá lá em cima. Esse bicho demora pra morrer, tá? O que que esses monstros tão fazendo aqui na mansão? Eu acho... Eu acho que tá tendo uma infestação aqui. Eu preciso achar um caminho até a mansão. Então nós estamos chegando. Estamos adentrando, né, nela. A porta tá selada. Mas os monstros aqui tão ainda mais longe. Com sorte... Vou fazer alguma coisa com a lanterna. Tinker, eu não sei o que que é. Porque eu não chego, ó. Acho que vamos fazer mais um upgrade, né? Agora chega? Mais um pouquinho. Eu não tenho espaço, né? Na lanterna pra fazer o upgrade. Eu acho que eu posso desbloquear um novo espaço se eu coletar sem sparks. Que é as luzinhas ali em cima, ó. É, dá pra perceber que aqui é um tutorialzão pra gente aprender o lance de upgrade, usar lanterna, pulo, como que funciona o game. Agora deve ser capaz de destravar um novo espaço. E aí, vamos ver. Nós podemos equipar somente uma bomb por vez. Bomb, eu não sei o que que é também. Ah, você já fez um upgrade da lanterna, do range dela. Esses são os espaços de upgrade da sua lanterna. Nós já estamos usando duas pra aumentar o range. Bom, aqui vai ser onde nós vamos travar. Aqui, ó. Legal. E agora a gente volta lá pra pegar, né? Essas portas aqui não entram, né? Muito sinistrona a musiquinha, hein? Pick up. E agora? Então, nós estamos aumentando, mas não está dando aquela sensação de que está mesmo. Só agora que a gente viu que alcançou mesmo, né? Que efetivamente alcançou. Tô louco. Estilinguoso. Legal. Chamou um estilingu. Deixei o meu em casa. E agora? Já dá pra gente mexer? Ah, dá pra mudar aqui, ó. Dá pra mudar aqui? Entendi. Outro botão que eu tô soltando. Assim, será? Se eu não soltar lá, não vai. Acabou. Ah, não creio. E agora? Eu não consigo recarregar? Vamos ver. Já consigo. Já joguei uma toa ali de novo. Não creio. Ah, na verdade eu tô recarregando ao matar os bichinhos aqui, ó. No canto superior da direita. Aumentou as balas ali, ó. Agora eu... Agora eu remesso. Errei. Beleza. Tá um negócio ruim essa música no fundo. Pra galera... Pra galera... Pra galera... Pra galera... Tá. Tem mais um item aqui embaixo. E agora? A gente pega o... O jogo não fala nada, né? É um... Conjunto de sapatos. Será que faz a gente pular mais alto? Ah, isso aqui, ó. Olha que louco. Tá, mas e agora? Ui! Oi, Torablon. Tá muito louco, hein? Vixi, não chegou lá nunca na vida? Chego sim. Chego sim. Calma, Calabresa. Calma, Dipirono. Mas dá pra ver que tá aumentando a dificuldade, né? Tá ficando mais complicado o negócio. Isso aqui a gente não vai tomar dano enquanto a gente der o dash. Aqui, ó. Boa. O que que é isso? Parece uma... Bulb e uma chave. A Bulb que aí? Eu me pergunto o que que isso abre. Um friso. Abre um friso. Acho que é só seguir. Ah, a gente vai ter estrelinha pra abrir isso aqui. This lever requires... É, precisa de mais estrelinha ali e nós não temos o suficiente. Eu não preciso de outro upgrade pra minha lanterna. Talvez eu posso... É... Acho que usar pra pegar mais... É... Faíscas? Sparks, né? Faíscas. Ah, eu troco, ó. Você viu? Eu quebrei. E aí eu ganhei mais... Acho que 40 e pouco lá. 45, talvez. Ganhei mais faíscas. Mais sparks. Não. Isso aqui é um mecanismo de porta? Ah, aqui que nós achamos a chave que nós achamos é capaz de fazer isso funcionar. Eu só preciso achar uma forma de carregar a chave. É, não funciona. Vamos achar, vamos achar. Esse é grande aqui, hein? Ó, ó, ó. Vou arremessar aqui na tua orelha, ó. Gostei da musiquinha. Na verdade, essa é uma parte dos games que eu sempre reparo bastante. Curto muito a trilha sonora. Carregou? Tá carregado agora. Agora, agora deve ser capaz de abrir a porta. Abre aqui. Funcionando. It's working. Tá funcionando. Vambora. Aham, aham. Aham, aham. Ah lá, ah lá, ah lá. Primeira conquista, hein? Entramos na mansão. Grandpa. Ó, eu falei Grandpa. Eu ia falar. Não sei se é avó ou vô. É o vô. É o vô. É lá atrás de você. Vitória, volta pro carro agora. Não é... Segura aqui. Não. 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 Não, eu vou te deixar. Me lembra Celeste também. Pega esse relógio. Vai te manter seguro. Segura. Mentira. Você tava com o relógio e não te mantendo seguro. Voro, eu vou te deixar. Vovô? Ah, abdução abrupta. Ó, mandaram um abrupt. Caramba. Abdução abrupta. 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 Ah, não, vovô. Volte aqui. Pegou ele. Levou ele longe. Eu preciso resgatar ele. Eu preciso ir na mansão atrás dele. Logicamente que sim. Senão não começa o jogo. Agora que vai, hein? Agora que vai, hein? Aqui a gente pode mudar nossas roupas, eu acho. Deixa eu ver. Não dá pra abrir. Estamos de 40. Cada roupinha vai carregar a gente com um item único. Tá, depois nós vamos ver isso aqui. Olha essas máquinas. Todas essas máquinas. Saiu rápido, hein? Então deixa a gente ler. Olha só. Olha só. Mas é tempo que eu não vi um game tão diferente. Muito diferente. Edward Bloom. Olha lá. O pessoal da família dela. Astronomo. Ah, esse aqui. Gustavo Bloom. Gustavo Bloom. Caçador. Fiona Bloom. Engenheira. Que da hora. Elizabeth e Eugine Bloom. Explorador e matemático. Os irmãos Blooms. Ela é uma famosa exploradora. Ele, um matemático. Enfim. Vambora. Olha. Ah, o dash eu consigo direcionar. Igual o Celeste. Nossa, isso vai ficar difícil de uma tal maneira. Estou lembrando do jogo Celeste. Esse aqui eu não sabia como que é. Dá para entrar aqui? Dá. Mas eu acho que tem algo ali em cima. Deixa eu ver rapidão. Aqui, ó. Mais galera da família. Victor Bloom. Físico. E esse aqui? Nada. Opa. A música favorita do vovô. E aqui? Não tem nada? Não, mas depois isso aqui vai abrir, viu? Vamos entrar na mansão? Logicamente que sim, né? Logicamente que sim. Agora o cara engrossi, hein? Agora o negócio fica tenso. Ah, eu preciso achar o vovô? Você já falou, criança. Eu preciso... Eu vou começar olhando por aí. Essa casa é gigantesca. Dá para descer aqui já, né? Olha lá. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Ai, ai. O comando aqui está me confundindo total. Onde está pulando. Eu estou pensando em colocar o pulo no quadrado aqui. Ah, vamos ver. Vamos ver. Já estou usando assim, né? Mais faíscas. Mais sparks. Sparks. Mais... Mais sparks. Mais... Não, isso não tinha nada. Damage charge... Surge battery. Vai aumentar o dano. Vai aumentar o dano. Vai matar os inimigos. Só que o que acontece? A gente troca, né? Então se nós pegamos esse modificador aqui... Creio que vai diminuir o alcance da luz. Uma porta com sigilo de corvo? Precisa usar mais isso também. Essa granada de luz aqui, ó. Vamos lá. Vamos. Estamos pro. Dá para vir aqui? Dá. Mas deixa eu vir aqui na parte de corvo. Ixi. Eu vi um coração lá. Eu quero. Ah, você mandou ele aí. Agora carregou. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Oh, coraçãozinho. Que demais. Meu Deus. Meu Deus. O que é isso? Edward. I am Edward. Olha, ele fala. O que é esse lugar? Foolish Garota Tola. É a Spix. O que é Spix? Crrr. Tá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Acelera. É para a gente pegar item aqui. Aumentar o nosso pool. O Stilling nosso. Ele vai ficar queimando o inimigo. Isso é legal também. Isso aqui vai reduzir a velocidade do projétil. Vou aumentar o negócio de pulo aqui, viu? E só. Ou não? Só. Vou guardar. Vou guardar 35. Agora a gente sabe que sempre que tiver a porta com o centro de um corvo ali, o que é? Vamos ver aqui. Isso parece meio errado. Tem alguma coisa muito maligna aqui. Barulhinho da lanterna, ó. Ah, primeiro boyzinho. Mini boys. Esse é capaz... Eu ia falar, esse é capaz de ser fácil. Então já tá... Já tô apanhando. Ah lá, ó. Não. Calma. Nossa senhora. Tô sofrendo demais com esse comando. Queima, queima, queima. Eu não sei. Difícil, hein? Difícil. Só pra vocês saberem, o negócio é difícil. Óbvio, é dele. Desceu nada. Mas é pular, né? Tô ligado. Tá, sempre que ele cair no chão, vai sair esses negocinho do lado. Então precisa tomar cuidado. Castigar a cara dele aqui, ó. Toma. Ah lá. Beleza. Negócio é a gente mapear... Uh, nada. Mapear... Ah, apanhou. Mapear os ataques dele. Tá soltando pipoca. Vou tentar dar umas estilingadas nele de longe. Hum, hum. Não sei se eu vou passar de primeira, não. Mas de segunda eu passo. Ai, ai. Que que é isso, essa vez esquisita? Nossa, esse é novo. Eu poria ter um comando pra... É... Voltar à vida. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Tô tentando esquivar e prestar atenção. Eu paro na metade. Da fala. Pera a mãe. Fui pro taco. Fui pro taco. Ô cara, que que... Nossa. Ah, se eu pulei em direção... Tá quase. Mais uma a gente mata. Não. Não. Toma. Queima. Queima. Ele vai descer, né? Não creio que eu errei. Não. Não. Não, não, não. Morre, 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 morre. Ó. Olha, deu bom. Deu bom, moçada. Se você achou que eu ia morrer aqui... Deixa no comentário. Quero saber. Olha a cabeça. Achei que você ia pavá-la nesse minuto. Você é uma coisa... Tenebrosa, feia. Mas você não é quem pegou o vovô. O que é esse quadro aqui? Eu quero vida. Você vai me dar vida? Me dá vidinha? Nossa, ela tá falando que aqui é ainda maior do que ela imaginou. Que vovô pode estar em qualquer lugar. Também? O que é esse aqui? Ah. Ah, nós estamos aqui e tem todas essas outras áreas. Ah, eu acho que depois nós vamos conseguir ter ela transportada de uma área pra outra. Porque, ó. Olha. Levou. Achei que não fosse levar. Mas eu vou continuar aqui, porque eu quero ir andando pra lá. Até pra gente guardar as direções dos mapas, né? Ó, descendo ali nós não fomos. E aqui, eu consigo pegar alguma coisa agora? Não. Mas eu acho que dá pra comprar a vida aqui, ó. Olha lá, ó. Top. Top. Já peguei a manja. Vamos zerar agora, numa play só. Mais cinco minutinhos e a gente zera. Bom, área nova. Ó, granada de luz. Tô sem. Não. Granadida de luz na sua face. Vamos ver o que tem aqui dentro. My face. Spark. Antes de a gente entrar aqui, vamos ver o que tem aqui na esquerda. Duplica o nosso projétil. Todo lugar do mapa é revelado. Ganha uma bulb. Só que a parte branca é algo adicional que vai dar pra gente. E a parte preta ali é algo negativo, né? Então aqui, ó. Nós vamos perder os nossos sparks quando a gente for atingido. Aqui, quando a gente pegar isso, o custo da estilingada vai ser maior. E é que o custo da luz, da lanterna vai ser maior. Eu vou pegar esse pra abrir todo o mapa. Revela o mapa todo. Segundo o que tava ali, né? Aumenta a nossa movimentação. Aqui aumenta a distância da nossa esquiva ali. Nosso dash. Vou pegar isso. Nossa, aumentou nada. Isso aqui foi sacanagem, hein? Como é do bicho, moço? É difícil ter que ficar coladinho com a lanterna, hein? O certo não é nem aumentar o dano mesmo. É aumentar só o range. Ó, só dando uns pulinhos. Luzinha na bundinha. Luzinha na bundinha. Teco, teco. Teco, teco. Toma. Esse bicho vai jogar um negócio de embaixo aqui, né? Vamos jogar cacaninões? Vai ficar aqui embaixo assim, ó. Não sou idiota. Morou, vamos morrer, hein? Morreu agora. Podia ter mais coracebo aqui pra nós, hein? Deixa eu detonar essa gosma. Vai que tem mais alguma coisa. Ah lá, mais corvinho. Ai, ai. Ai, ai. Boa aí. Acabar de acertar essa aqui. Nice. Vai esquinha, vai esquinha, vai esquinha. Estranho isso aqui, hein? Parece que dá pra subir, ó. Por ter uma plataforma ali. Se desce, não fez nada. Na moral. Ó. Sai de mim, hein? Tu saíste de mim, hein? Ai, ai, ai. Não. Ah lá, ó. Fiz uma péssima escolha. Toda hora que eu tô apanhando, tô perdendo as faíscas. Porque numa dessa... Ah, morri. Numa dessa eu vou na salinha ali do corvo. Onde nós acabamos de passar. E pego mais vida. Ai, ai. Os bichos não morrem, véi. Os bichos não morrem. Ah, eu fui pra cima. Eu sou muito burro também. Tô ferrado. Fechou a porta. Onde eu entrei. Quer ver, ó. Ah lá, tá fechado. Descagado, hein? Esse jogo é bem diferente de todos os outros que eu vi. Mas me lembro um pouco do... Have a nice death. Que é louco também, hein? Jogaço. Tem vídeo no canal. Vou deixar no... Primeiro comentário fixado. Vale a pena ver. É louco o jogo, hein? Tem na Steam. E também é um preço mais baratinho do que aqueles games... Triple A. Peraí, peraí, peraí. Eu não li, ó. Só fui pegando. Vou aumentar algumas coisas aqui, ó. Vou mandar bala. Na verdade, eu não aumentei. Eu descartei o que eu tinha pra ganhar mais pontos. Tô fazendo tudo errado. Ixi. Eu não consigo passar aqui agora, não. Não. Vamos por vez. Vamos. Ó, vai dar pra comprar uma vidinha. Uma. Vai ter que ser. Deixa o que Deus quiser. Musiquinha. Vamos indo. Vamos indo. Passar aqui. E... Vamos pro outro lado aqui. E... A musiquinha é um tanto quanto tenebrosa. Power. Vou abrir aqui. Vamos carregar o negócio. Então... Continuar aqui. Acho que eu até me perdi agora, hein. Pra ser sincero. Mas e o mapa? Onde que eu abro o mapa? Aqui? Corvinho. Pá. Pá. Ali não dá pra subir. Ó, mas aquele mecanismo ali não vai... Aqui, será? Aqui. Aqui eu não vim. Nossa, tá segurando muita vida. Quero saber se tem como a gente aumentar a barrinha da nossa vida ali. Dobre. Chupa essa granada de luz. Morre não, morre não, morre não, morre não. Ó, o jogo embaçado. Mas... Onde tá no gatilho aqui? Tá acabando comigo. Vamos fazer uma outra play, mudar essa configuração. Vocês vão ver que eu vou jogar um pouquinho melhor. Mas, ó, o que acontece? A gente foi. Aguentou nessa tela aqui 14 minutos. Itens adquiridos... Itens descartados, na verdade, 2. E monstros derrotados, 48. Quer ver? Vou só mostrar pra vocês. Vai voltar desde o início, porque é roguelite, né? Só pra vocês fragarem. Ick! O que acabou de acontecer? Não sabe o que aconteceu. A porta se abriu. E sugou eu. E me jogou aqui de volta. Na entrada do hall. Na mansão. Mas também de volta ao tempo? Ela acha que... Voltou. Teve esse retorno de tempo. Ah! O relógio que ele deixou com ela. Na hora que ela morre. Volta no tempo e joga ela pra ir. Voltou ela aonde... E no momento que o voo foi levado. E aí começa tudo de novo. É essa parada. Pra vocês ver como que é. Cabeções, vamos fazer assim. Se vocês quiserem ver mais do jogo. Em vídeo ou em live. Deixa no comentário. Que aí eu trago pra vocês. Se você curtiu. Deixa o like. Se você não conhece o canal. Se inscreve. Tem bastante vídeo. Live. Shorts. Jogos como esse. Indie e novos. Eu trago direto no canal. Tô pedindo bastante chave. E trazendo no canal. Pra aqueles que são... É... Membros. Inclusive eu tô fazendo sorteio desses games. Então dá uma olhadinha nas categorias que tem aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou. Comenta aí que eu trago mais vídeo a respeito desse jogo. Beleza? Espero que vocês fiquem todos muitíssimo bem. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau.